Famílias que moram na região do Parque Estadual do Bacanga podem participar do programa Maranhão Verde. Para falar sobre esse programa, eu converso aqui no nosso estúdio com o secretário estadual de meio ambiente, Marcelo Coelho. Boa noite, secretário. Bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, antes da gente falar como é que essas famílias podem participar, eu gostaria que o senhor me explicasse como é que funciona o programa Maranhão Verde. O programa Maranhão Verde foi instituído através de lei pelo governador Flávio Dino ainda no ano passado. E nós começamos, formamos um conselho e começamos a iniciar esse programa, que é um programa criado através de lei. Isso é importante porque é um programa que vai ter continuidade. Onde a gente vai recuperar áreas desmatadas, matas ciliares e áreas em unidade de conservação do estado do Maranhão. Como é que funciona esse processo de conservação? Eu sei que é com o apoio da comunidade, né? A comunidade passa a atuar efetivamente nesse processo de conservação ambiental. Hoje é muito importante quando a gente começa a levar a população, as comunidades, a participar desses tipos de ações. Porque elas acabam introjetando nela a responsabilidade de dar continuidade e de fazer funcionar e ter mais cuidado com o meio ambiente. Então, esse programa, ele beneficia as pessoas que moram às margens dos rios e que moram nas unidades de conservação. Então, por exemplo, nós começamos a primeira parte do projeto, do programa, em uma unidade de conservação. E essa unidade de conservação de lá do parque do Mirador, onde nós começamos, nós temos cerca de 200 pessoas participando. Elas recebem uma capacitação, aliás, várias capacitações, depois delas capacitadas, elas vão recolher todas as sementes de árvores nativas da região e fazer as mudas, preparar a muda. Lá a gente prepara os centros de, uns centros para a gente produzir, os centros de produção de mudas, onde essas famílias que estão cadastradas no projeto e participam do projeto, e elas mesmas vão plantar, vão plantar e cuidar dessas mudas. Então, o programa, ele tem uma média de duração de dois anos em cada um desses projetos em que a gente institui. E as famílias recebem uma bolsa. Elas recebem uma bolsa aí no valor de 300 reais a cada dois meses durante todo o projeto, como uma forma de reconhecimento e de incentivo, para que elas tenham uma participação mais efetiva no projeto. Como é que a secretaria, após a implantação do programa Maranhão Verde, uma determinada área, como é que a secretaria acompanha a comunidade, as ações realmente efetivas? Quinzenalmente, a nossa equipe, além da ONG que é contratada para realizar o projeto, que é licitada, participa de uma concorrência, ganha e vai executar. A equipe da biodiversidade da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ela tem uma participação efetiva. Quinzenalmente, ela está junto da comunidade, participando disso, verificando as etapas que estão sendo implantadas, como está no programa. Então, fizemos já, já estamos já fazendo as plantações já dessas mudas lá nessa unidade de conservação e agora vamos começar agora aqui em São Luís, no Bacanga, no Parque do Bacanga. É muito importante porque o Parque do Bacanga, ele é uma unidade, ele é uma unidade de conservação em que trata de nossos arquíferos. É uma unidade em que absorve água para nosso lençol freático. Então, ele é importante que seja cuidado. E devido à degradação de vários anos, requer muito mais cuidado. E com isso, a gente vai implantar o programa Aranhão Verde agora aqui no Bacanga. Bom, secretário, já existe no Parque Estadual do Mirador e agora vai para o Parque Estadual do Bacanga. Como é que são selecionadas essas áreas que vão, que a comunidade no entorno vai participar do programa? Bom, são áreas prioritárias. Então, essa área do Bacanga, ela foi selecionada agora e as pessoas que têm direito a participar, elas fazem a inscrição. A inscrição vai ocorrer até sexta-feira agora, dessa semana. Onde podem ser feitas as inscrições? Lá no BPA, no Batalhão da Polícia Ambiental, lá no próprio Bacanga. Então, lá nós temos o Batalhão da Polícia Ambiental e funciona durante todo o dia. As pessoas estão lá, o pessoal da SEMA, o pessoal do BPA acompanhando, recebendo as inscrições, colhendo as informações dessas pessoas. Todas as informações, elas têm que, em primeiro lugar, morar no Bacanga. Então, um dos primeiros requisitos, pré-requisitos, para que elas possam acessar ao projeto é morar lá na área. E aí, elas vão para outros pré-requisitos. Participar das ações, das capacitações. Das capacitações. Mas, para isso, isso só ocorre depois que eles forem selecionados. Então, quando ocorrer a seleção, que essas pessoas que são em torno de 300 vagas para lá, essas 300 famílias, elas vão participar depois dessa seleção e aí começa a haver as capacitações. A gente vai construir os centros de produção das mudas, onde elas aprenderão sobre todo esse reflorestamento e aí vão dar, efetivamente, a mão deles, a recuperação dessa floresta que é tão importante para o nosso município de São Luís. E a comunidade aí, também participativa, ajudando a recuperar essas áreas tão importantes do meio ambiente. Secretário, é um prazer falar sobre esse assunto aqui. É um prazer recebê-lo. Muito obrigada. O prazer foi nosso e a gente está sempre à disposição. Quando precisar, é só chamar que a gente estiver aí. Obrigada. Boa noite.